Campeonato Brasileiro, domingo é dia de choque rei no Morumbi. São Paulo e Palmeiras se enfrentam numa briga direta pela Libertadores. E aí, William? Grande clássico, né? Silvia, que clássico será esse, hein? São Paulo e Palmeiras, e detalhe, esse ano ainda eles não jogaram no Morumbi, né? A gente lembra aqui, e volta no tempo, o torcedor são paulino não vai gostar, mas são os números que comprovam o que aconteceu esse ano, né? No Allianz Parque, na Arena Palmeiras, o time palmeirense fez duas grandes exibições contra o time são paulino, ganhando uma de três gols, a outra de quatro gols. Então foram sete gols em dois jogos, uma vitória de 4x0 e outra vitória de 3x0. Brilhante Palmeiras diante do São Paulo nesses dois jogos. A situação é outra, Brasileirão agora no segundo turno, é no Morumbi, que o retrospecto é positivo do São Paulo, mas o São Paulo vivendo esses altos e baixos, tem que jogar muita bola para segurar também esse time do Palmeiras que está embalado, na zona de classificação para Libertadores. É um jogo importantíssimo também, é outro jogo importantíssimo, assim como o Inter contra o Santos na Vila Belmiro decidindo Libertadores, esse é confronto direto para Libertadores também. São Paulo lutando para chegar no G4, e o Palmeiras, que hoje pertence aos quatro que vão para Libertadores, não quer deixar, de fato, essa oportunidade escapar, quer se manter ali entre os quatro. Então é um jogo fantástico, o Palmeiras não vai jogar atrás, vai partir para o ataque, vai partir para tentar ganhar do São Paulo dentro do Morumbi, aproveitando essas oscilações do São Paulo, e por outro lado, o São Paulo também vai fazer de tudo para conseguir mostrar um bom futebol, convencer o seu torcedor, e, consequentemente, buscar uma vitória importantíssima para, de repente, tirar o próprio Palmeiras dessa zona de classificação para Libertadores. Jogaço imperdível no Morumbi neste domingo à tarde. Silvia.